No ar, viva Maria! Apresentação, Mara Regi. Olá, gente boa! Aqui nesta terça-feira gorda de carnaval, tá disposta a se perder no tempo pra esquecer, dentre outras coisas, que é hoje só. Amanhã, haveremos de ter mais 30 dias para celebrar a chegada do mês da mulher e, particularmente, o 8 de março, uma data que guarda em si uma história de violência que o mundo não esquecerá jamais, a condenação de operárias que, no início do século passado, ousaram reivindicar melhores condições de trabalho. De lá pra cá, sob o signo da violência, nós, Marias, nós, mulheres, continuamos sofrendo maus tratos dentro e fora de casa. E, não por acaso, o amigo compositor, cantor e repentista cearense Tião Simpatia fez até uma marchinha pra gente não só cantar, mas, acima de tudo, discar 180 para denunciar. Vamos ouvir! Violência doméstica, ninguém mais aguenta Não tolere, denuncie, ligue 180 Violência doméstica, ninguém mais aguenta Não tolere, denuncie, ligue 180 É grátis, qualquer um pode ligar 24 horas no ar, registrando ocorrência Chega de maltrato e preconceito Toda mulher tem direito a viver sem violência É a central da mulher do governo federal Peça ajuda, der, não sei, dê um basta nesse mal A central da mulher do governo federal Ligue 180, o sigilo é total E ao som dessa música de Tião, simpatia que anima o bloco das mulheres e dos homens Solidários às vítimas de violência contra a mulher Pessoas que sabem de coro 180 Nós vamos conversar com esse nosso amigo Poeta, repentista, cantor, compositor e muito mais É, Tião, chega mais, querido Oi, querida Mara, tudo bem? Prazer em falar com você mais uma vez Pois é, tenho certeza que vocês esse ano Tem bons motivos pra aproveitar esse carnaval Depois de um período tão dramático Vivido pela população, né? Finalmente devolveram o nosso Ceará E todo mundo tá podendo brincar à vontade Desde a Serra ao Litoral De Norte a Sul Do Aracatia Jericoacoara Camusim Fortaleza Guaramiranga Pra quem gosta de Serra Do Guedes Do Blues Tem opções pra todos os gostos Beleza Agora, Tião Além da gente estar aí Atento à questão Da violência que se abate Sobre a mulher Inclusive você com essa música do 180, né? Presta um serviço da maior importância Para que a população Jamais deixe de lembrar do 180 Em momentos de denúncia de violência contra a mulher Nós queríamos também nos aproveitar do seu talento Para falar de uma outra questão Que é importantíssima A questão do álcool, né? Você tem uma música que já se popularizou aí Não é isso? É verdade Há 11 anos eu compus a Machinha da Lei Seca Para um festival de machinhas aqui de Fortaleza Como ouvido pelo Shopping da Cidade Shopping Benfica E foi em primeiro lugar essa machinha E até hoje ela é tocada E a gente fica muito feliz em criar uma música Que seja um cordel Que possa ficar tanto tempo assim na memória popular, né? Se executar Sem dúvidas, né? Então nós vamos ficar com essa música Lembrando que álcool e direção É uma combinação explosiva De consequências dramáticas quase sempre Então, aliás, esse também é o combustível Que tantas vezes faz com que as mulheres Se transformem em verdadeiros sacos de pancada Com muita violência Principalmente nesse tempo de momo Então, seu recado final aos foliões Nesse Carnaval 2019, Tião Simpatia Com certeza Olha aí a lei da importunação sexual Viu, galera? Respeito E o meu recado é o seguinte Peço que você me ouça com atenção total Vai brincar o Carnaval Trate com respeito a moça Não pode beijar a força Encostar, passar a mão A lei da importunação sexual é aplicada Fulião que tem pegada Não pega sem permissão Esse saiu de improviso Fulião que tem pegada Não pega sem permissão É, Tião, repentista da hora Bom Carnaval pra você E me diga Como é que tá a animação aí em Fortaleza Terra de Maria da Penha? Muita animação Eu particularmente Como venho de uma jornada de trabalho Bem extensa Eu fiz a opção de repousar em casa Com a patroa E minha gata Dora Alice Mas tem a opção pra todos os rostos Aliás É preciso um cuidado especial Com os bichanos Com os animais de estimação Que muitas vezes Não suportam barulho Queima de fogos A audição deles é muito sensível Então todo cuidado é pouco Eu que o digo Aqui a gente tem 12 gatos Gatinhos que a gente achou Eu e a Naná E a gente foi adotando E quando tem período de festa Com muitos fogos Os bichinhos realmente Ficam apavorados Você é um verdadeiro Saltimbanco, Tião Simpatinha Inclusive já tem até cordel Pros gatos Num outro momento oportuno Você vai crescer o cordel Da gata Dora Alice Opa O demônio é folia Mas enfim Aí é outro capítulo Tá beleza Um beijo grande Bom carnaval E vamos lá Vamos acreditar Que a gente vai resistir Até quarta-feira de cinzas Tchau Até a próxima E que a próxima seja breve Boa folia Viva Maria Produção e apresentação Mara Regia Viva Maria Viva Maria Viva Maria Viva Maria Viva Maria Viva Maria